Música 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 E sobre casa quem não sai, não vai vender agora É assim que se fez, se fez, se fez E sabe o que é que eu mando É o que eu quero te achar Se eu for verdade que eu segue, pois meus olhos são presos, escravo O que quer que eu olhar, conversa que tu vai me cativar Se eu for verdade que eu segue, pois meus olhos são presos, escravo O que quer que eu olhar, conversa que tu vai me cativar Se eu for verdade que eu segue, pois meus olhos são presos, escravo O que quer que eu olhar, conversa que tu vai me cativar Se eu for verdade que eu segue, pois meus olhos são presos, escravo O que quer que eu olhar, conversa que tu vai me cativar Se eu for verdade que eu tenho, pois meus olhos são presos, escravo Obrigada.